Olá amigos, eu quero apresentar para vocês aqui o Proto-Vit Plus. Ele é um polivitamínico e eu uso ele no bebedouro, coloco ali 3 gotas no bebedouro de 50 ml. Às vezes coloco um pouco mais quando é um bebedouro maior, um pouco menos quando é um bebedouro menor. E o Proto-Vit você encontra na farmácia, não precisa de receita médica, não precisa de nada, é só chegar lá, comprar, é barato. E quem me indicou foi um criador de canários brancos, o Cobrinha, lá do Rio Grande do Sul. Há tempo que eu não falo com Cobrinha, da ARCO, da ARCO não, da AIC, a Associação Ijuiense de Canaricultura, e ele criava só branco, branco recessivo. De acordo com ele, o branco não processa a vitamina A, então ele usava esse Proto-Vit que tem vitamina A com os seus canários brancos. Mas ele serve para todos os canários, porque ele é um polivitamínico. Não é para canários, ele é feito para ser humano, né? Mas eu tenho usado e não tenho feito mal nenhum aos canários, pelo contrário. Então, é barato, rende muito, e está aí à disposição em qualquer farmácia. Proto-Vit Plus, esse polivitamínico. Um abraço para vocês, fique com Deus, e até um próximo vídeo. Então, aqui nós temos o Proto-Vit, né? Ó, uma, duas, três gotas eu ponho num bebedouro desse aqui. E aí eu ponho a água, a água vai ficar assim, ó, amarelinha. Então, você pode usar três gotas num bebedouro como esse, menos em bebedouros menores, e mais em bebedouros maiores. Não faz mal nenhum ao canário.